Boa noite a todos. A semana promete ser bastante agitada aqui na Câmara dos Vereadores em razão dos depoimentos agendados para as CPIs da Merenda e também aquela que investiga a corrupção no governo do ex-prefeito Caçado Silvio Félix. Todos os depoimentos começam a partir de amanhã, terça-feira, e vão até a próxima sexta-feira. É muita gente que deve passar por aqui e todos esses depoimentos são abertos à população. Portanto, qualquer pessoa pode vir aqui à Câmara acompanhar. Veja na tela os horários e as datas dos depoimentos. Amanhã, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, quem deve ser ouvida é a sócia-proprietária da empresa Lebaron, antes responsável pelo serviço da merenda em Limeira. Marisa Bortoleto Ribeiro vai ser questionada pelos vereadores. Na quarta-feira, dia 15, pela CPI da corrupção, os depoimentos começam às 10 da manhã, quando José Josué dos Santos e Sérgio Batistela, apontados como os protagonistas de um esquema de corrupção, devem ser ouvidos pelos vereadores. Sérgio Sterzo e José Carlos Pejom, citados em um vídeo que mostra pagamento de propina, serão ouvidos à uma hora da tarde. O ex-prefeito Caçado, Silvio Félix, um dos depoimentos mais esperados, também deve ser ouvido na quarta-feira. O depoimento dele e de Ana Paula da Silva, secretária de gabinete do ex-prefeito, acontecem às 2 horas da tarde. A vereadora Nilce Segala será ouvida às 3 horas. Na quinta-feira, 10 pessoas devem prestar depoimentos. Entre os principais nomes estão o de Carlos Henrique Pinheiro, vulgo rico, apontado como uma pessoa influente no governo passado. Ele chegou a ser preso em 2011 junto com a família de Silvio Félix. Também deve ser ouvido o ex-vereador César Cortes. No último dia de depoimentos, dois vereadores devem ser ouvidos. Às 9 da manhã de sexta-feira, Carlinho Silva falará aos membros da comissão. Às 9 e meia, a vereadora Iraciar Abaceto encerra os depoimentos. Os vereadores terão muito trabalho pela frente, mas hoje, segunda-feira, a sessão ordinária acontece normalmente. Ao todo, os vereadores têm 10 projetos para serem discutidos e votados. Isso deve acontecer logo mais a partir das 8 horas da noite. Veja na tela os principais assuntos. Um dele obriga os supermercados, hipermercados, restaurantes, clubes e estabelecimentos comerciais a fixarem cartazes com avisos sobre os males causados pela ingestão de bebidas alcoólicas. Outra proposta inclui no calendário oficial da cidade o campeonato de futebol Copa Limeira. Ainda de acordo com os projetos, duas pessoas devem receber o título de cidadão limeirense. Uma delas é o padre Ismael Vanderlei Ave e a outra o desembargador Ivan Sartori, atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nessa noite será votada também a proibição da venda de tampas de poços de visitas, hidrômetros, fios de cobre e alumínio no município. Por hoje é isso. Gustavo Nolasco para o Jornal da Cidade.